Música 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 É Natal... Rita, não sejas complicada, se faz favor. Eu não sei fazer isto. Pois não, não sabes. Eu sei que não sabes. O João não sabe montar uma árvore de Natal. Não sabe despor. O João não sabe montar, e oh! O João não sabe despor árvore de Natal e oh! Já cá estamos para mais um CCO Stars É Natal, malta! Não é, Rita? É sim, é muito triste, sabe? Quando eu chamo e não há resposta infusiva. Mas ainda falta tipo um mês e tal. Mas é verdade, hoje começamos a época natalícia aqui no CC Para além disso, vamos ser o Tiago Braga a tomar conta das nossas redes sociais. Agora sim! Temos o Tiago Braga a tomar conta das redes sociais! É a nossa estrolinha! Eu já estou aqui a controlar o Alce em iPad. Já estás aí a controlar... Já podem mandar os vossos tweets, já podem fazer snaps, eu estou aqui a controlar tudo, não é? Vocês falem comigo, não me deixem sozinho, por favor! O Tiago é a nossa estrelinha hoje, onde é que está? E onde é que está a estrela? Tu ficares responsável pela estrela João! Está ali em cima da mesa! Bom, também vamos receber o Manuel Fúria que vai tocar no Vodafone Mesh Fest Ainda o Hugo Roca que também vai cá estar e o António Raminhos vai apresentar-nos o seu novo talk show, que é passado no chuveiro. Vai ser bom, vai ser muito bom! Não ponha já... Nós temos que fazer aquela coisa de... Não, isto não se pode dizer que a Rita é complicada! A Rita está a ralhar desde o início do programa a Rita está a ralhar desde o início do programa não se pode pôr duas bolas no mesmo sítio! É uma cena muito complicada ao nível do coração! O João, o Tiago! Obrigada, Tiago! O João estava a pôr duas bolas num salão! Mas eram da mesma cor? Ninguém quer saber! Ninguém quer saber! Sim, eram da mesma cor, acho eu! Sim, não se pode pôr vermelho só de um lado! Eu acho que podemos deixar a Rita tomar conta da quarta de Natal! Porque eu acho que ela entende da cena! Diz uma coisa, quantas aves de Natal é que já fizeste? É assim, sabes que eu não, esta consigo tocar porque a maior parte das árvores sintéticas eu não consigo tocar nele sem eu dar-me arrepi fica toda arrepiada! Mas esta também é sintético? Não, é sintético mas é um sintético diferente! Por exemplo, o ano passado era esta a Natal que nós... Era esta árvore? Não sei! Não, acho que era branca! Acho que era diferente! Era daquele material que eu não conseguia tocar! Este já consigo! Portanto, há materiais que tu não consegues tocar nas a Natal, não é? Sim! Isto é esfergão também! Esfergão da Lança! Esfergão da Lança! Ah João! A sério João! A sério João! Não vai caber aqui tudo! Não vai caber aqui tudo! A sério que estas a... A desorganizar-te! Foi uma ideia! A desorganizar-te! Não gostaste! Vai ser muito desconfortável para os convidados sentarem-se aqui em cima! Por acaso não está mal! Por acaso não está mal! É o Raminhos também um deles? Para que é que interessa? Para o Raminhos até podemos montar mesmo uma armadilha! Tipo, pôr vários assim! Mete este tem um ar mais engraçado! Ele gosta de três engraçadas e este é engraçado para o Raminhos! Nós bem que podíamos decorar também o nosso sofá! Tiago Braga, o que é que achas? Tiago vai ao Twitter! Não! Não sei! Vai já! Eu acho que os vós convidados vão adorar estar aqui no programa! Sobretudo nesse sofá eu acho que vai ser super confortável! Malta, se tiverem sugestões para nos dar também para decorar aqui a árvore de Natal ou o estúdio... Fiquem à vontade! Sim! Por favor! Porque eu não posso estar sozinha nisto! Literalmente eu sou muito mal nesta coisa! Muita mãe até agora a Rita! Isto estava espetacular! Eu deixei isso a meio! Mas... Mas estava a ir! Estava a ir! É um bocadinho pequenino, não é? Isto também dá pelo mais chato! É preciso mais pão! Olha lá! Se calhar punhas em Ki ficavam mais giras! Exato! Olha lá! Decorar a Rita! A mim parece-me uma ideia muito melhor! Decorar a Rita! A Rita de Natal! Estás a usar? Eu vi isto nos globos! Eu vi! Eu vi! Eu vi um vestido feito isto nos globos! Ok! O que é essa referência, não é? Essa referência de moda nacional e internacional! Não! Eu juro que vi! Deixem-me só pôr aqui a Rita! Eu juro que vi! Malta, comprem já a vossa Rita de Natal! Levem para casa! Decorem à vossa disposição! Disponíveis em modelos... X, XS só! X, XS e XS! É o único modelo que há! Não há mais modelos! Esta árvore está bem pobrezinha! Vamos ser honestos, não é? O quê? Está bem pobrezinha esta árvore! Vamos ser honestos! Está pobrezinha porque estás tu a montá-la! Então montas-ia tu! Olha, espera lá! Acho que já está na altura de pormos a estrela! Rita, estás a contradizer o conselho de sexto ao João! Não podes meter duas bolas no mesmo rango! Tens razão! Mas sabes que fica engraçado! Olha só! Está espetacular! Não faz mal! Aqui não faz mal! Se for no ramo principal, não faz mal! Temos de fazer... Falta a estrelinha! Boa! Falta a estrela! O Tiago Braca vai embora a estrela! Para a estrela! Digam lá se não somos CC All Star! Até me caiu uma lágrima agora! Está tão bonito! One Star! Está cada vez mais fálica esta cena! Não sei se... Não sei se... Já disse! Meteste-lhe duas bolas em cima! Coitada! Ela não se aguenta! Vamos ao Twitter! Vamos ao Twitter! Vamos ao Twitter! Vamos ao Twitter! Já dissemos o... Já dissemos o tempo! A Catarina Maciel está a dizer que tu estás! Um especial de Natal, Rita! Que o quê? Ela gostou! Ela vota na Rita especial de Natal! Eu votava também! Toda a gente devia ter a sua Rita de Natal! Rita, por favor! Faz o resto do programa com... Não! Eu não sei! Sabes que isto é capaz de fazer a conexão! Se quiserem a Rita com este look até ao final do programa! Mandem por favor um tweet aqui para o Twitter! Ok! E vamos fazer uma espécie de sondagem! Quem é que quer a Rita com este look até ao final do programa? Vamos por uma pool mesmo! Criar uma pool! Ok! Também não é persistente! Preferias ser a Rita de Natal? Ou uma árvore de Natal? Deixem lá! A gente vai votar a Rita de Natal! Não vai! Preferias... Hashtag social stars para começar! Pois! Preferias... Podem usar esse hashtag também para participar no programa! Como fazer pools? Como fazer... Pum! Está nas trentes! Está, está, está! Está nas trentes! Olha, Rita! Eu sei que tu trouxeste porque tu adoras o Natal, não é? Estás em boina do espírito natalício! Gosto muito de Natal! Sei que trouxeste um vídeo bonito de Natal! Sim! É verdade! Queres partilhar connosco? Queres falar sobre isso? Não temos presépio, mas se tivéssemos em 2016, é o ano em que nós estamos, podia ser este! Vejam lá! Obrigado por essa dica! Obrigada! Contando lá, Rita! O que é isto? Temos aqui os Reis Magos de Segway! Bué hipsters! Isto na verdade é o presépio hipster! Hipster Christmas! Sim! Cá está! Maria e o José a tirarem selfies com a criança! Deste lado temos um carneiro, portanto uma ovinha! Também é boa hipster ter um carneiro! Atenção! Tem aquela sweatshirt de hipster, não é? É! É que foi a mãe que fez! A mãe ovelha! A vaca! Não sei se viram, mas a vaca era 100% biológica e... Incrível! E intolerante ao glúten! Era assim qualquer coisa! E o pastor, não sei se repararam, estava nas redes sociais! Ah, estava! Era o Tiago Braga! No fundo ele era o Tiago Braga ali do presépio hipster! Já fizeste a pull ou não? Já fiz! Acabei de lançar agora a pull! Acho eu! Ok! Acho que está lançada! Sim, o Tiago Gaspar já respondeu, por exemplo! E... Está lançado! Está lançado! Neste momento temos 0-0, portanto podem ir agora ao Twitter do CCLStars! Não, não! Já temos 67-33 para... Ter mar de Natal vai à frente! Exato! Como é que é possível? Claro que sim! Não me querem a ver quieta e parada num programa inteiro, não é? Mas não é preciso mar de Natal para explicar parada! Pode ser mar de Natal com um twist! Hum... Não sei! Pode ser bem decorada! Pode ser bem decorada, percebes? Falar um twist? Estou a pesar! Ok, está bom! Eu gosto muito! Sabes que é o único passo de dança que eu sei muito bem ao twist! Mas mostra lá, mostra lá! A Rita vai mostrar ao twist! Mostra isso em todo lugar! Eu quero assistir esse twist nali! Não, eu sei... Sem música não consigo! Anda lá, Rita, vá lá! Eu acho que conseguem arranjar uma música para tu... É fácil! Primeiro... Ah, não está? Espera lá! É esta! É esta! Let's twist! Vocês têm de cantar! Aquele dos Beatles! Ah, espera lá! Isto não é... Isto é Beach Boys! Desculpem! Rita, sabes o que é que falta aí? Estou a sentir? É um skatezinho! Com um skate faz isso muito melhor! Era, não é? Tiago, esta é a tua cadeira! Traçado especialmente para ti! Fica à vontade! É confortável! É almofadada! Muito macia! Não, por acaso não! O Tiago, vou só relembrar! O Tiago vai tomar conta das nossas redes sociais! Se quiserem falar com ele, podem passar pelo nosso Snapchat! Podem passar pelo Twitter e pelo Facebook, obviamente! E deixar comentários que ele vai ler ao longo deste programa! Mas agora, temos de falar sobre o nosso bonito tema! Hum 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 hum! Desculpa! Mas é verdade! A Rita hoje vai concordar com tudo! Temos de falar do nosso tema que é baseado, que é inspirado precisamente no programa do Raminhos, não é verdade? No programa do Raminhos que, portanto, leva pessoas até banheiras e coisas! Super normal! Portanto, hoje, gostávamos de vos perguntar com quem é que gostavas de tomar banho? Estavam à espera desta, pois não? Não, ninguém dá! No Twitter e no Facebook ou liguem-nos pelos números 214434852 e 214434847 ou pelo Skype em curto.circuito.